Braba! Bora, Flácio, e tu? Pronto! Vai, vai, vai! Bora, Flácio! Agora não consegue, Flácio! Agora dá uma pitada, viu? Dá uma pitada boa nenhuma! Não dá uma pitada, não! Não dá uma pitada, não! Não dá uma pitada, não! Eu vou fazer algo... Não, mas eu vou... Não, a gente tem que ir junto, porque... Não, eu vou fazer... E você não vai... Eu não vou pensar a tua! Batendo foto da barba, da porra... Eu oro me juntar, por aí, caramba! Uma só, vê-se! Não, o que uma só é ver quantas... É porque o homem tem mais... Não, então faz o seguinte... Tem que gastar o joelho dela, né? Não, mas eu tenho o ombro machucado também! Vem de novo! Caraca! Pronto! Vai! Peito no chão e volta, Juliette! Vai, Juliette! Não é com o tronco primeiro, não! É com o joelho! Não acabou! Não, calma! Foi no rap! Vamos de novo! No rap? Que isso? Não vale! A repetição não vale!